Agora vamos começar a drenagem propriamente dita, iniciando pela face. Para isso, você deve traçar uma linha imaginária central no rosto do paciente. Como vimos, os linfonodos ficam situados na lateral da face. Portanto, sempre devemos conduzir a linfa do centro para a lateral e nunca da lateral para o centro. Por exemplo, toda a linfa do lado direito vai para a jugular do lado direito e toda a linfa do lado esquerdo vai para a jugular do lado esquerdo. Para conduzir esta linfa, vou utilizar o movimento de efleuragem. O que quer dizer efleuragem? A efleuragem é um deslizamento superficial muito leve. A drenagem é feita com muita calma, com muita tranquilidade. Vamos iniciar drenando a região do queixo com a efleuragem. Veja que o movimento é bem leve, lento e suave. Observe que não repuxamos a pele do paciente. Conduzimos a linfa até na lateral, no alto do pescoço e depois para a jugular e supraclavicular, onde devemos bombear novamente por três vezes. Cada movimento de efleuragem deve ser repetido de três a sete vezes em cada caminhamento. Repetido o movimento do queixo até a orelha, passamos para uma linha imaginária na região central, na altura do nariz. Veja que este movimento se estende até a orelha, onde, novamente, conduz a linfa até a jugular e a supraclavicular. Este movimento de efleuragem é repetido de três a sete vezes. Agora, passamos para a linha dos olhos, até a orelha. Sempre conduzindo até a jugular e a supraclavicular. Atenção! Este movimento não pode ser feito nos olhos quando a paciente está utilizando lente de contato, o que deve ser diagnosticado durante a anamnese. Música 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 E aí